Agora sobre mais um caso registrado aqui na capital de violência contra a mulher Uma empresária foi espancada pelo próprio companheiro no bairro de Manaíra O caso aconteceu durante a madrugada após uma discussão do casal David Martins tem mais detalhes desta história, vamos ver Ela foi vítima de agressão, essa agressão aconteceu no bairro Manaíra Aqui em João Pessoa durante a madrugada Óbvio que por ela ser a vítima a gente está preservando a imagem dela, a gente não vai mostrar Mas ela está bastante nervosa, ela acabou de chegar do Instituto de Polícia Científica Onde foi fazer exames, ela prefere também não falar sobre o assunto Mas o fato é o seguinte, ela acionou uma equipe da Polícia Militar Informando que havia sofrido agressões do companheiro Então a Polícia Militar, está aqui a viatura aqui, os colegas aqui de empresa estão trabalhando também Então foi essa viatura aqui que atendeu a ocorrência lá em Manaíra Chegando lá, ela contou que passou o dia nesse apartamento com esse homem E ele teria ingerido ou teria usado entorpecentes, ela não soube precisar qual E houve um desentendimento, ela foi agredida Quando ela acionou a polícia, quando a Polícia Militar foi acionada, ele fugiu do local A informação preliminar que eu recebi é que essa mulher vítima aí, ela é uma psicóloga E o agressor é um empresário que trabalha aqui em João Pessoa no ramo de refrigeração Ele fugiu do local e a Polícia está realizando diligências para poder localizar esse homem Que já está devidamente identificado Quando o senhor chegou, qual era a situação da vítima lá? Falar o nome, claro, preservando a identidade, qual era a situação dela? A gente, a polícia chegou para prestar um atendimento a uma ocorrência de violência no México E o procedimento foi feito, foi trazido à delegacia, foi ouvida Fez o exame de corpo da elite e agora é esperar os trânsitos Olha, e lamentavelmente estes casos de violência vêm aumentando na Paraíba Ao vivo, quem vai agora falar com a gente é o repórter David Martins Trazendo dados oficiais, né David, desses casos lamentáveis de violência contra a mulher Parece que essa homem mais arada aí, né, não teve mãe, não tem filha, não vai ter neta Pelo amor de Deus, David, o que é que está acontecendo? Pois é, isso daí fugiu, isso daí fugiu do local depois que agrediu a mulher E esse foi mais um caso que a população, os parentes ajudaram a salvar, resguardar a vida dessa mulher Ela foi pedir ajuda para uma tia que acionou a polícia A polícia deu o devido atendimento E aqui na delegacia especializada de atendimento, a mulher da região sul Que é a delegacia que fica aberta no plantão aqui na central de polícia Que hoje é chamada na cidade da polícia civil Ela recebeu o devido acolhimento do pessoal que estava de plantão Eu tenho aqui informações sobre o anuário da segurança pública Referente ao ano de 2023 Que conta que subiu o número de feminicídios de 30,8% Também subiu o número de tentativas de homicídios em 25% Mas eu já tenho números deste ano que já mostram uma redução Esses números que eu falei aqui são referentes ao ano de 2023 Estou aqui lá da delegada Cileide, que é a coordenadora das delegacias da mulher aqui da Paraíba A delegada já tem uma redução referente a esse ano, em comparação ao mesmo período de 2023 Nós temos dados consolidados de feminicídio até o mês de junho do ano em curso E quando nós nos debruçamos sobre esses números no comparativo aos anos de 2023 e 2022 Nós temos uma redução de 39% dos casos de feminicídio Nos anos anteriores nós tivemos o mesmo número de 18 feminicídios no primeiro semestre No primeiro semestre de 2024, esse número é de 11 casos aqui no nosso estado Mas nós também identificamos um aumento da procura das mulheres por atendimento em nossas unidades policiais Nós tivemos um aumento no número de inquéritos policiais e medidas protetivas de urgência E nós fazemos uma reflexão, tanto quanto a instituição policial, quanto a academia, a universidade Ela estuda nesse sentido também que essa informação que é disponibilizada à mulher Sobre o que é violência doméstica, sobre os canais de denúncia Elas têm chegado às vítimas, chegado a quem está próximo a essas mulheres E essa informação, ela reverbera nessa procura às nossas unidades policiais É importante enfatizar que no estado da Paraíba nós temos 18 unidades de delegacia especializada de atendimento à mulher Espalhadas por todo o nosso território paraibano Mas onde não há delegacia especializada de atendimento à mulher Nos municípios em que nós não temos esse equipamento Nós dispomos das delegacias municipais E os profissionais de segurança pública que ali atuam Eles recebem constante aprimoramento profissional para acolher essas mulheres vítimas Então em todo o estado da Paraíba, uma mulher que é vítima de violência Se ela procurar uma das nossas unidades, ela receberá o atendimento A partir daquela narrativa, caso ela deseja, é solicitada uma medida protetiva de urgência Se nós estivermos diante de um caso de ação penal pública incondicionada Nós instauraremos imediatamente um inquérito policial Se é um crime de ação condicionada à representação, exemplo, de uma ameaça Se essa mulher declinar, que deseja representar criminalmente Que deseja ver aquele autor processado criminalmente Nós ali também instauramos um inquérito policial Então todo esse aparato do estado é muito importante Para que nós evitemos o feminicídio Esses números, eles nos trazem um grande alerta Por quê? Porque é preciso que haja uma intervenção numa escalada de violência O feminicídio, ele não é a primeira ocasião em que a mulher é vítima de agressões Sejam elas verbais, sejam elas físicas Sejam essas agressões patrimoniais, que são as violências lá elencadas no artigo 7º da Lei Maria da Penha Esse feminicídio, ele é precedido de outras violências E é necessário que haja uma interrupção dessa escalada de violência Então, é um puxão de cabelo, é um tapa, é um empurrão Muitas vezes, essa situação, ela nem é vista pela sociedade quanto uma forma de violência E quando nós identificamos essa violência e pedimos ajuda É possível essa intervenção, é possível que o feminicídio seja evitado Então, não é sempre a vítima, ela reúne condições para denunciar esse agressor Porque ela, por vezes, é ameaçada Ela depende economicamente desse autor Ela tem alguns fatores que impedem de pedir ajuda Mas eu que sou pessoa próxima, eu sou vizinho, eu sou amiga, eu sou colega de trabalho E eu sei que essa mulher, ela está vivenciando essa situação Mas não reúne condições de denunciar o agressor Eu posso ajudá-la sim, através de um 9-7 É o disco de denúncia da Polícia Civil É garantido o anonimato Então, eu posso levar ao conhecimento das autoridades um crime E ajudar para que essa mulher, ela não seja mais uma dessas vítimas de feminicídio Para que essas violências que estejam acontecendo, elas sejam cessadas E essa mulher receba a proteção do Estado Muito bem, é essa corrente que tem que ser fortalecida De amigos, de vizinhos, de familiares E foi isso que aconteceu com essa mulher durante a madrugada Que foi pedir ajuda na casa de um parente Agora, deixa eu pedir licença aqui à delegada Para mostrar aqui a decoração Que também, na verdade, passa uma mensagem, assim, muito importante Para você mulher, para você amigo, para você companheiro Para você que faz parte da sociedade de um modo geral Lê essa frase, se conscientize e compartilhe o bem É com você, João Mar Ok, obrigado, Deide, pelas informações Agradecer a gentileza da delegada Olha, eu fico pensando, o constrangimento de uma mulher agredida É ter que se expor, por mais vítima que ela seja Em chegar em uma delegacia machucada, humilhada, desrespeitada Repito, por mais vítima que ela seja Mas deve ser muito, muito constrangedor Para uma mulher chegar dessa maneira, em uma delegacia Denunciar aquele que tanta coisa bacana prometeu E dar justamente o contrário E dar justamente o contrário